Música E aí galera do Nadine Club, beleza? Tá bom, estamos aqui hoje, eu, querido Renan Fala galera, beleza? Sócio lindo Colaboradores que estão lindos, né? A gente tem, então Bom, estamos aqui hoje, vamos mostrar aí um pouquinho do Nadine que ele adquiriu recentemente Que é o Wiggle Fazer uma comparação aqui pra você junto com o meu E ele vai falar um pouquinho do que ele vai montar aqui no Nadine dele Bom galera, vou montar um Alien Superman Que eu trouxe também, né? Dá uma olhada aí Eu vou montar duas essências novas aí da Alphaca Sem nicotina Que é a Fresh Mint e a Strawberry, né? Morango e menta, no caso A Strawberry eu fiz já uma review da Strawberry Eu fiz uma review já da Strawberry É boa, gostosa, lembra aquela balinha de iogurte De morango, gostosa E a Fresh Mint é com a balinha de hortelã Idêntica Com a balinha de hortelã É a mesma coisa Sim, né? Eu tava falando pra ele fazer a review só da Fresh Mint Só que ele quis fazer o mixer das duas Então, sou enjoado, cara, sou chato Vamos deixar ele fazer Enquanto ele vai fazendo Eu vou mostrar aí pra vocês rapidinho Aqui O vaso do Eagle O vaso do Eagle Bonito Vermelho Tá com água Por isso que eu não viro Tá, gente? O vaso do Eagle Aqui pra vocês O corpo O Eagle Madeira Essa parte é madeira Essa parte aqui é alumínio, tá? A parte preta é alumínio O respiro dele É um respiro diferente Tipo um respiro inteligente Ele vem fechadinho Belezinho Não é aquele respiro que você pode trocar bolinha e tal Bonito também A borrachinha Um minutinho E aqui É o meu Halzone Tá meio sujo Não ligue pela sujeira Só pra vocês terem uma ideia Aqui a Mais ou menos A diferença dos dois Se a gente É que o Halzone Ele vem com essa forquinha aqui Se colocasse assim Praticamente ele entrava dentro Colocando um de frente pro outro assim Ele meio que quase cobre Ele meio que quase cobre Bem mais grosso Bem mais grosso A entrada dele também Tá vendo? A entrada dele também Então é isso galera Esse daqui é mais ou menos Os dois O meu bichinho aí E aqui os dois pratos Esse prato aqui É o que veio no dele Esse daqui é o prato do meu Halzone O prato do meu Halzone É pouca coisa mais fundo Mas não funciona nada Tá? Pô Tamanho mesmo Os dois Ele é um pouquinho Só mais fundo Só Não muda nada É a mesma coisa Bom, enquanto eu vou colocando aqui Como você fez aí Metade, metade Fala tudo Meio French meat Meio strawberry Ah, era meia, meia Fica bonitinho Fica dar uma olhadinha aí Como ficou Vou vendar aqui com Aravenites Pode ser adquirido facilmente Nas melhores lojas de jardim do Brasil Aravenites é fácil Aravenites Quase sim Aravenites Pra quem Acho que a cega não tem utilidade Né, cara? Com as mãos Com a cega Olha que utilidade Quem disse uma coisa dessa O Roche dele Ele tá fazendo O meu Roche Eu fiz ele agora O meu Roche também É um Alien Só que como eu já fiz a review Que é o Artigami Beer Não adianta eu ficar Falando muito bem Gosta pouco de Artigami Beer Aqui Porra, porra O Artigami Beer Quase não gosta Na No meu eu vou usar minha Fancy Minha Fancy 11 Com a Moon Cover No meu No meu do Reyname É que veio junto Veio junto Com o Riggle E o Anamor Uma Anamor vermelha E a ponteira sai Tá, galera? Pelo que me parece Ela é lavável Aqui ela é lavável Eu não sei Aqui Aqui eu não sei Se ela é lavável Só no dia que nós rasgamos Vamos descobrir, né? Não Não demora muito Mas aqui por dentro Essa parte aqui É PVC É plástico Móvel da fechadura Da manhã A frescolite que veio A boiolagem Todas as anamor Vem com esse Beleiro degozinho Chatinho O alho encheio O alho encheio O alho encheio Enquanto ele vai colocando aí Vamos pegar o carvão Bom Três Cocoradas Três Cocoradas Aqui também três Cocoradas Mistura que ele fez Com o cranberry Com o fresh mint Vamos falar pra vocês Ainda não puder Também não Primeira vez Vamos ver se ficou bom E é mais sobre o ardilho, né? Quer pôr na mesa? Esse dia eu não pôr na mesa Vamos dar Puxarinha acima Que é bonita Nossa, puxadinha É, primeira puxada, né? Puxada Bom Eu não vou nem falar do que eu tô fumando O que me interessa é o White Cane Beer Eu gosto pra caramba dos ursinhos Acabou o ursinho E ainda tá fumando a fresh mint com a strawberry E o Eagle Ficou bom, hein? Ficou bom? Gostei Na minha opinião, o Eagle Ele ganha na puxada Ele ganha na puxada de caído Ele ganha bem Não é muita coisa que ele ganha Mas dá uma diferençazinha Ainda mais com o difusor e tal Dá uma diferença legal E assim já tá pegando o velho Com uma mangueira legal também Fica show de bola Bonito Só tenho que falar que Uma ótima aquisição Uma ótima aquisição Uma ótima aquisição Confesso que Ficou até mais meu amigo, né? Depois do Eagle Eu conheci ele Eu tinha o Mozart Ele era meu colega Eu comprei um KM Virou amigo Hoje ele considera o melhor amigo Ainda bem Ainda bem que você vendeu Aquele China lá, né? China? Não, mas é isso aí Excelente Pra quem tiver oportunidade Pra quem puder Tiver uma graninha sobrando Compra um Riddle Sem dúvida alguma Muito lindo Muito lindo Esse daí é o Queen Esse é o Queen O Malek É um pouquinho maior Pouco maior, né? Pouca coisa maior Se for comparar um com o outro O meu vaso não é o vaso original Mas praticamente do mesmo tamanho Do mesmo tamanho Praticamente Do mesmo tamanho Só vou tirar a ideia aí Porque senão vai ficar na sua frente O foco é o aguilho, né? O meu KM tá pouco simples Faz um tempinho Que eu dou um pulimento nele Tá precisando Mas ele vai levar rápido O sábado agora? É Mas é isso aí Dou um excelente Pro Queen Pro Weedle Uma ótima aquisição Sem dúvida Eu tinha um É o papal verdade Só porque é seu É papal verdade A gente pôde um saco Porque é seu, né? Mas Mesmo assim Show de bola De todos que eu já tive Eu já tive arguinho pra caramba Já tive até mexeriquinha Com o treino Olha, eu não falei essas coisas Mas Excelente arguinho Pra mim Sem dúvida Não fala Não fala que você teve mexeriquinha Que eu me deixo chateado Quem nunca teve lá Nos seus 13, 14 anos Um mexeriquinha? Eu nunca tive Tá duvido Nunca tive Quer ver? Eu vou pegar no primeiro arguinho Peraí Vai ficar muito grotesco Ele vai buscar Vocês vão ver Deixa eu provar Essa ótima bebida Show de bola Olha isso, galera Nossa, vocês vão ver Ficou, né? Que detalhe Ele fumou Esse colher Olha isso Papel esse aí É papel pra dar um Um grau nele Eu não sei, mano Eu sei que ele tá jogado lá Olha Jesus Meu Deus Pode ver que ele tá sujo Pouco sujo, né? Meu primeiro arguinho Vem da minha irmãzinha Quase que eu perco a blusa agora Tá bom Faz parte Bom Falando do arguinho Falando da essência Fala aí o que serve você dela Ah, muito boa Predomina menta Que é normal Toda mistura com menta Vai pra predomina menta Na minha opinião Você também acha Tudo que mistura com menta Pra mim Predomina menta Você acha isso aí também, né? Acho que se eu colocasse Um pouco menos de menta Um pouco menos de menta É a próxima lógica É certeza Ah, mas também a gente não pode falar Começamos a fumar agora De repente a menta Começa a suavizar Aí começa a ir com a tira Eu não sei O que eu vou treinar Mas eu acho que ela dura menos Queima mais rápido Não é? Dura um set de carvão só Uns 40 minutos só Por aí 40 minutos Uns 40 minutos Mais que 40 minutos Ela não dura não É, verdade Mais ou menos isso Mas ficou bom Dá pra sentir bem a menta E bem pouco da cranberry De morango Bem pouco mais a menta É isso aí O dois é só, né? Depois eu coloco as notas aqui embaixo No livro rei, né? Uhum No ar livre Um excelente Muito bom E é isso aí E é isso aí Tá bom? Semana que vem Chega, né? Mesmo horário Mesmo canal Mesmo horário Mesmo canal Mesma situação Porque a praça é nossa, né? A praça é nossa É isso aí Fazer uma revista Na praça Vamos Próximo ar livre Na praça Pode cobrar No banco branco Tem que ter o tiozinho Lendo jornal Fechou Aqueles tiozão Que você tá jogando Dama Na xadrez Com o trão da Vigilhinho Te joga lá Com os negocinhos Só coisa da Vigilhinho Dominó Dominó Darguini Mas dominó É o próximo volante Darguini Mas dominó Não sei Fechou Será que tem um velho Que vai? Mano A gente tem a vó Do arguilho Foi o seu vó Do arguilho Você tem o seu vó Do arguilho? É verdade Deixe um comentário Aqui embaixo Por favor Queremos conhecer A vó Do arguilho Eu vou até fazer Um negocinho Diferente agora Vou até fazer Um negocinho Diferente Depois Eu vou colocar Um e-mail Aqui embaixo Do narguilheclub Se não me engano É narguilheclub Arroba Narguilheclub.com Eu acho que é isso Acho que é isso É Vocês que tem Um vó Que fuma arguilho Uma vó Que fuma arguilho Ou até o coroa Mesmo Seu pai Seu amante Que fuma arguilho O iró Ela não vale Tá? A gente já sabe A gente sabe Que alguém Que fuma Não vale Não vale Tá? Vocês que tem Alguém Que fuma arguilhe Que seja assim Casa de repouso Casa de repouso Assim Levar arguilhe Verdade O médico Não vai gostar muito Mas a gente vai se divertir A peça A valer Os médicos Não vai gostar muito Mas é um cachorro Também A teca Nunca se sabe Também Vai saber Se de repente Nessa O médico É só Do narguilheclub Não De repente Surge uma situação Aí a gente Consegue juntar Um vô e uma vó Hã? A narguilheclub Eu li no coração É Olha só A narguilheclub É isso aí Gostei também Gostei Tô feliz Fiquei feliz agora Colocar da vó e do vô Vô e vó Promoção Vovô Vovó Pensa Os vô e a vó Passando a fumacinha Assim ó Que guti guti Nossa Eu choro Eu vou ficar apaixonado Não, não, não Por favor Mandem as fotos Toda sexta-feira Quem me mandou a foto Eu vou colocar agora Vô e vó fumando E por favor Coloque status Solteiro Viúvo Namorando Solteiro Viúvo Namorando Nunca se sabe Coloca o status Do vô e da vó É importante E o time que torce também Se for o corintiano A gente já dá uma queimadinha Verdade O corintiano é osso Mas tudo bem É isso aí É isso aí galera Vai voca juniors E é nóis Por hoje é só Fiquem com Deus E um abraço E um beijinho Um beijinho é bom também Falou E um beijinho é bom também Ja, vamos lá E um beijinho é bom também E um beijinho é bom também E um beijinho é bom também E um beijinho um beijinho um sacro